Música He he amigos, aqui quem fala é o Godenauti trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal juntamente do Homem Macaco Que se você for um amigão e deixar um likezão, o Homem Macaco vai ficar felizão E galera estamos aqui hoje pela primeira vez na escola de Youtubers Na New Youtube School Cherry Van Cladius He 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 What the fuck? Brincadeira, se chama New Youtube School Obby aqui no Roblox galera Ih, eu tô vendo que o cara tá caputando direto ali sozinho E nós temos que passar por esses desafios e parece que são alunos aqui que não podem encostar na gente Então vamos nessa aqui porque parece que vai ser fácil, foi mais fácil do que imaginava Vamos continuar então Everybody sit down, ele tá falando pra todo mundo sentar agora Meu Deus do céu, eu não quero sentar, o cara é sair daqui O que que nós podemos fazer? Tem algum esconderijo? Eu acho que eu tenho que sentar nessa cadeira aqui né Exatamente, tá vendo? Agora iremos nos será transportado E eu dormi? Dormi na... Eu tô quase dormindo Eu tô... Eu tô quase... Eu tô quase dormindo aqui galera Eu tô sentindo um sono ferrado Ah, eu tô sentindo um sono ferrado Eu vou dormir... Não... Vou dormir... Eu vou dormir... Agora eu vou dormir... Eu não... Aí, dormi... Beleza... E agora vamos ver pra onde nós vamos Aí eu paro na diretoria... E aí eu paro na diretoria... E aí a luz branca... E aí caramba, todo mundo foi embora e me deixou aqui... Ah não, you feel too long... Eu dormi por muito tempo na escola né... E aí agora eu tenho que sair... Acharam uma saída... Alguma coisa assim... Ah... Tá... Clicaram em mim... Que que é isso aqui... Eu ganhei uma mochilinha aqui bonitinho... Eu tô com a mochilinha agora... Vamos sair daqui... Porque está cheio de lá... Eita... Tudo bom... Tropecei ali né... Oxi... Aquele gatinho ali meu... Que gatinho bonitinho... Que gatinho bonitinho... Ah... Consegui uma conquista... Beleza... Então vamos lá... Continuando aqui galera... Tomando cuidado pra não pisar... Nesses lápis... E eu tenho aqui... Ô louco... Tá... Tá bom... Tá bom... Vamos aqui pulando por aqui então... Porque... Nossa... Destruiu né... Os canos... Normal assim... Destruiu os canos... Mas eu tô achando que tudo isso é um sonho... Eu... Ué... Eu pisei... Ué... Tudo bom... Sai... É por aqui mesmo... Ué... Eu não pisei... No checkpoint ali... Que que é isso meus amigos... Que que é isso... Tá... Deixa eu pisar aqui no checkpoint... Beleza... Stage 4... Pilot Water... Vamos lá... Vamos pulando aqui... Tomar cuidado com essa água... Provavelmente estão lavando... E aí... Que que é isso... Que trollagem é essa meu amigão... Que trollagem é essa... Sendo que eu pulei certinho... Não tô entendendo essa escola de youtubers... Ah... Olha... Tem até animação e tal... Ixi... Que susto mano... O cara apareceu ali... Tá... Nossa senhora... O cara tava logo na porta... Será que é esse daqui... Ô... Que susto... Tá... Eu acho que vai ser esse daqui então... Aí... Beleza... Ah... O que nós temos que fazer... Sentar aqui... Não... Provavelmente é pular aqui... Também não... E agora... O que que eu preciso fazer... Ah... Esse daqui... Tá... Não é aqui... Tá... Eu preciso pegar algum... Ah... Aqui ó... Sabia... Precisava de um equipamento... Tá vendo... Olha que da hora galera... Tem tudo uma animação então... Nossa... Sensacional... Gosto de hobby assim... Entendeu... O problema agora é esse labirinto... Né... Meu... O labirinto... Tá... Deixa eu ver aqui... Eu acho que é por aqui... Daí nós vamos andando por aqui... Aí viramos aqui... Aí viramos aqui... Depois a esquerda... Esquerda de novo... Já tô perdido... Mas vamos lá... Gente... Vamos achar essa saída aqui... Uma hora nós iremos encontrar... Iremos fugir... Alegremente daqui... Né... Ó... Esse corredor é grande... E não tem nada... Ok... Deixa eu ver aqui... Eu fui nessa direção... Né... Se eu fui nessa direção... Então quer dizer que não é aqui... E se eu ir nessa direção aqui... E continuar até o final... V... Não... Aqui... Podemos... Não... Não... Aqui... Aqui eu acho que vai... Agora... Opa... Não... Não... Também não... Deixa eu ver... Aqui... Agora vai... Eu tenho certeza disso... Eu tenho certeza... Olha isso... Absoluta galera... Certeza absoluta... Vocês vão vir comigo aqui... Aí vai virar... Opa... Não... Não... Aqui também não é... Eu tô fazendo aqui... Um retorno né... Aqui tá... Opa... Também não é... Ora... Ora... Parece que temos um labirinto aqui... Bem perigoso... Opa... Achamos galera... Foi difícil... Mas achamos... Beleza... Ah... Tá... To fight west... Tá... Beleza... Beleza... Deixa eu sair daqui... Porque teve uma guerra de comida... E tá tudo sujo... Opa... Olha a pizza... Olha a pizza... Galera... Que delícia... Tá... E aí... Vamos lá... Continuar aqui... Nessa porta... Pisa aqui... Yo... I'm Jack Palmer... The Ryan Best YouTuber... Heavy Dance Quiz... Ah... Não sei quem é você... Amigão... Ah... Tá... Isso daqui é uma conta... 4x8... E aí... E aí... 28... Hahahaha... Eu não sei... Eu não quero pensar... Eu não quero... Eu não vim preparado... Pra fazer... Aula aqui... De matemática... Cara... Ah... Não vim aqui... Eu tô lento... Acabei de acordar... Always... Jake Palmer... E aí... E aí... E aí mano... Eu não sei... Ah... Eu vou colocar... Ah... Oxi... Nossa... Eu fui chutado... Então vamos lá... 32... Ah... Ok... Erica... Ah... But Creator... É esse daqui né... Esse carinha aqui... What's Game... I don't know... É... É... É original né... Beleza... É isso aí... Tá... Eita... Que susto... Eu pensei que era um outro... Ele... Caiu sozinho mano... O cara caiu... Opa... Hahahaha... Eu acho que tem... Gente atirando ali... Deve ser tipo... Queimada né... Tomar muito cuidado... Com esses tiros... Beleza... Godenot... Ah... Não... Eu vou ter que repetir de novo... Festa minha live... Sério mesmo... Godenot passou... Olha só... E aí... O que eu tenho que fazer... Continuar aqui... É... Continuar aqui... Tá... Stage 9... Artístico... Alguma coisa assim... Não... Hahahaha... Caí de uma dura ali meu... Vai... Eu vou continuar... Pula aqui... Pula lá... Aí nós viemos aqui... E... Bora lá... Beleza... Aqui nós temos... Ah... Hahahaha... Hora... Hora... Estão tentando me pegar... Não é mesmo? Estão tentando me trollar... Ô... Louco galera... Estamos ferrados... Porque aqui... É tipo um troll diferente... Entendeu? Opa... Caí de novo... Então é o da esquerda... É o da esquerda... Acredito eu que seja o do meio agora... E agora... Acredito que seja o da esquerda de novo... Não... Não... Então... É... Vamos lá... Esquerda... O do meio... E eu acho que depois é o da direita... Será que é o do meio de novo? Vou arriscar na direita aqui ó... Aê... Godenot... Aê... Godenot... Aê... Godenot... Tá... E aí... Tem... Tem... Event... Over... Tá... Temos que... Ah... Tá... Tá... Eu acho que eu vou precisar... Pegar alguma coisa ali... Pra fazer de escadinha... Ah... Eu tenho que empurrar a cadeira... Que sensacional... Então eu vou empurrar a mesa... Não... Não dá... Vou empurrar essa cadeira aqui... Que tá mais fácil... Vamos lá... Empurra aqui... Godenot... Empurra... Que legal meu... Essa... Interação... Com os objetos do mapa... Muito legal mesmo... Eu acho que não é um labirinto né... É... É... Eu acho que eu estava pensando... Ah... Não é não... Tá galera... E agora... Batroom... Ih... Pisei... Ih... 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 Não pode pisar não... Tem que pisar assim ó... Ó... Pisa no... Papel higiênico... E beleza... Estamos a salvo... E agora... Pula aqui na privada... É... Era isso mesmo... Ok... Vamos lá... Vamos... Nossa senhora... Olha o tamanho disso meu... Meu Deus do céu... Caramba... O cara tem que ser... Muito... Ogro... The way out... E agora... E agora... Eu não posso pisar no... Ah... Entendi... Eu não posso pisar no... Eita... Nossa... O negócio é rápido... Quer ver... Ele acelera ó... Ele acelera... Ih... Caramba... Tem que pular... Não tem jeito... Vai... Pula... Vai... Pula... Ok... Lá vem ele de novo e pula... E... Pula... E vamos lá... Pula... Beleza galera... Conseguimos... Nossa senhora... Quem foi... O ignorante... Que soltou aquilo ali... O cara deve ter comido muita merenda... Né... Essa escola de youtubers aqui... Está oferecendo comidas... Para gigantes... E aí... Ah... Pega o checkpoint aqui... Beleza... Stage 16... É só não pular nesses quadrados aqui... Diferenciados... Que nós conseguimos... Nos salvar... Pisei aqui... Beleza... Tá muito fácil... Tá muito fácil... Eu acho que não pode pisar nesse negócio... Né... Provavelmente... Esse Godenot está demais... Aqui nesse parkour... Ué... E aí... Pula aqui... É... É só andar... Ah... É só andar... Galera... Eu pensei que tinha que sair pulando... E pá... Esse aqui... Lá... Aqui nada... Tá... E agora... Será que eu posso... Ah... Eu tenho um pulo maior aqui... Entendeu... Beleza... Pula aqui... Aí pula lá... Nossa... Fiquei assustado... Eu falei... Como que eu vou chegar até ali... Porque tipo... É uma distância grande... Né... Então... Não daria muito certo... E aí... A saída... Já? A saída... Vamos ver essa saída... Não estou acreditando... Estou ficando com sono de novo... Acho que eu vou acordar na sala de aula... Acho que a minha teoria vai estar correta... Eu acho que eu vou chegar na sala de aula... Vamos ver... Ah... Acordei de novo... Olha só... O Godenot estava aqui... É hora de você ir para casa... É hora de ir para casa... Eita... Aqui o cara está nervoso... Tá... Home... Tá... Ih... Caramba... Tem papel... Ixi... Tem papel... Tem papelzinho aqui voando... Que é o aviãozinho... Aviãozinho... Opa... E aí... E agora? Ah... Vem aqui... Vamos para casa... Hihi... Vamos para casa então... Mamãe... Ah... Take everyone... Take you playing my game... Please... Backstabber... Ok... Muito legal... Eu já peguei isso daqui... Eu já peguei... Fim... Ah... Tipo... Para achar secreto... Mas eu achei... Né... O que que é isso aqui? Robux... O que que é isso? Ah... Tá... Tá... Não estou entendendo... Acho que é o nome de youtubers aqui... Né... No caso... Ele criou... Esse ob... E... Colocou os youtubers... Que ele conhece... Né... Que ele acha maneiro... Aí... Que deve ser famoso... E eu não sei... Eu não faço a mínima ideia... Aqui nas casas não tem nada... Tudo bem... Não tem nada aqui... Mas podemos tentar dar uma exploradinha aqui... Para ver... Se tem mais alguma coisa... Eu acredito que não galera... Mas é isso então meus amigos... Espero que vocês tenham gostado aí... Da escola de youtubers... O desafio... O parkour... E conseguimos galera... Conseguimos com muita garra... E... É isso... Se você é um amigão... Deixa aquele likezão... Para dar aquela força... Muito obrigado... A todos que assistiram... E se você conseguir passar... Sem nenhuma morte... Me manda print lá no Twitter... Eu consegui passar... Os 22 estágios... Com 18 mortes... Então eu quero saber... Quem consegue... Com zero galera... Então... Mostre sua habilidade... Manda print... E se você é um amigão... Deixa aquele likezão... Espetacular aí... Que eu vou estar... Vendo... Beleza? Muito obrigado meus amigos... Até a próxima... Um abraço e tchau...